Após ser acionada por vítimas de roubo, uma equipe da Guarda Civil de Salvador localizou criminosos que roubaram um carro no bairro da Barra. Foi uma luta da noite, hein? Os suspeitos fugiram em direção ao Rio Vermelho, onde os agentes receberam mais uma denúncia. Os criminosos foram encontrados no bairro de Pituassu. Houve troca de tiros durante a ação, tá? O carro levado pelos bandidos foi recuperado, uma moto com restrição de roubo também, viu? Além de um bloqueador e um rastreador veicular. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos. Os criminosos conseguiram fugir. Aí eu vou de novo. Qualquer informação que você tenha, diz que denuncia 181-190. Porque a gente quer uma cidade segura.